que Ele possa falar de Ti, que Ele traga para nós, Senhor, uma mensagem de conforto, de alento, de esperança, uma mensagem que seja guardada em nossos corações, a fim de que possamos vivenciá-la em todo o resto de nossas vidas. E que essa vida, Senhor, seja curtíssima, pois nós sabemos que Tu estás voltando, Tu estás chegando para nos levar para os céus, para morar contigo eternamente. E somos gratos a Ti, Senhor, que pedimos tudo, que pedimos tudo, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos mais uma vez agradecer a Sua presença, dizer que é muito bom ter você conosco e dizer que se você não pôde chegar a tempo de experimentar o que foi servido hoje, você pode vir amanhã, porque vale a pena. Foi muito bom, eu quero agradecer as irmãs que com todo carinho prepararam esse lanche para a gente e amanhã, a partir das 18h30, estará sendo servido aqui. E alguém me ligou hoje e disse, pastor, eu estou chamando aqui algumas amigas, alguns amigos meus, eu posso levar, claro, você pode trazê-los, trazê-los para o lanche, está tudo preparado para recebê-los, tá bom? Todos são muito bem-vindos aqui. Nós ouviremos agora uma música especial para o engrandecimento do nosso Deus. E lembre-se que tudo que é feito aqui é realmente para louvor e exaltação do Senhor. Boa noite, que o nome do Senhor seja exaltado. Boa noite, que o nome do Senhor seja exaltado. Boa noite, que o nome do Senhor seja exaltado. Boa noite, que o nome do Senhor seja exaltado. Boa noite, que o nome do Senhor seja exaltado. Boa noite, que o nome do Senhor seja exaltado. Boa noite, que o nome do Senhor seja exaltado. Boa noite, que o nome do Senhor seja exaltado. Boa noite, que o nome do Senhor seja exaltado. Boa noite, que o nome do Senhor seja exaltado. Boa noite, que o nome do Senhor seja exaltado. Boa noite, que o nome do Senhor seja exaltado. Boa noite, que o nome do Senhor seja exaltado. Boa noite, que o nome do Senhor seja exaltado. Boa noite, que o nome do Senhor seja exaltado. Boa noite, que o nome do Senhor seja exaltado. Boa noite, que o nome do Senhor seja exaltado. Boa noite, que o nome do Senhor seja exaltado. Sobre nós Nas lutas Na tempestade Pra que ouçamos Tua voz Jesus Preso naquela cruz Para o homem Se libertar Jesus Grita em angústia Para o homem Pra sempre Cantar Liberdade Liberdade Abra as asas Sobre nós Nas lutas Na tempestade Pra que ouçamos Tua Liberdade Abra as asas Abra as asas Sobre nós Nas lutas Na tempestade Pra que ouçamos Tua voz Livre Livre Coração Viva 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 Que alegria Que alegria encontrá-lo aqui No terceiro dia Da nossa série Coadjuvantes Com pastor Lucas Alves Em 1986 Na Ucrânia Operadores de uma usina nuclear Resolveram fazer testes no reator 4 Para isso eles ignoraram Várias normas de segurança O resultado todos já ouviram falar O desastre nuclear De Chernobyl De lá pra cá Mais de 800 mil pessoas Foram expostas Diversos níveis de radiação Foram 25 mil mortos E mais de 70 mil Que ficaram com sequelas Devido ao acidente O vento Ainda levou os resíduos Para lugares como Holanda Suécia E alguns lugares também Do Reino Unido Desastres naturais Ou provocados Pelo ser humano Afetam todo o nosso planeta Casos de guerra E terrorismo Estão cada vez mais frequentes Mais constantes Então A gente se pergunta Parece que não há nenhum controle Não é mesmo? Mas a Bíblia Ela fala De um Deus criador E mantenedor Que é onipresente E onisciente Compor pra mim É como me aproximar Do inexistente Ou até O contrário disso É estar perto Da fonte De toda existência Rascunho Dedilho Fico cantarolando E sinto a força De novas criações Saindo da minha mente Em direção Às outras Fico imaginando Se é assim Que Deus se sente Quando cria algo Pra mim Quando consegue Que eu sinta Algo que Ele Primeiro imaginou É que na agitação É que na agitação Que vivo A tranquilidade E a paz Se esconde Mas só no silêncio Quando me calo Que consigo constatar Ele responde Em evidência Para falar Em reclusão Para ouvir Cantando na multidão Compondo para sentir Num canto Ou no outro Atrás dele Vou seguir Eu Eu sou apenas Um coadjuvante Aqui E agora Já não sou eu Mais quem vive Mas Cristo Vive em mim Boa noite minha gente Tudo bem? Tudo em paz? Feliz segunda-feira Para vocês Todo mundo feliz Primeiro Segundo dia da semana Primeiro dia útil, né? E aí a gente começa Segunda-feira Feliz da vida Amém? Diga amém Minha gente Não é fácil Segunda-feira, né? Pastor, eu senti que você teve Que vir aqui Dar uma força assim No louvor Para que a gente se alegrasse mais E tal Minha gente Seja bem-vindo mais uma vez A casa do Senhor Aqui é um lugar feliz É um lugar onde nós Encontramos paz Esperança Acolhimento com nossos irmãos E esperança No poder da palavra Do Senhor Como é bom estar aqui Poder louvar Abrir nosso coração Poder orar E acima de tudo Reafirmar O nosso compromisso De que nossas mãos Continuam segurando Nas mãos do Senhor Que nessa noite Como nos outros dias Que passamos por aqui Seja um dia De exaltação De um nome E a exaltação desse nome Seja para sempre O nome glorioso De Jesus Cristo Vamos então para o Nosso terceiro dia então Abra sua Bíblia por favor No livro de Apocalipse Agora vamos para o capítulo Número 4 Apocalipse capítulo número 4 Mantenha sua Bíblia Em Apocalipse capítulo número 4 Minha gente As coisas Hoje em dia Parece Cada dia Estar fora do controle Né? Eu confesso Quando eu Tomei as informações E na verdade Eu fiquei conhecendo Essas informações Através do Do blog Criacionista Criacionismo Do Michelson Borges Eu fiquei assim Espantado né? Há praticamente uma semana Quase uma semana né? A gente ficou aí chocado Com o que aconteceu Ali Na França né? 129 pessoas Que coisa Terrível Assassinadas Assim a sangue e frio Por motivos Religiosos E O mundo ficou chocado Parece que nós Colecionamos Será que a coisa mais Simples que existe hoje Hoje É você Sabe o que? Más notícias A coisa mais fácil que tem É você ter Más notícias Você sabe porque Que o evangelho É boas novas? Porque parece que o evangelho É uma exceção Dentro desse oceano De más notícias E quando a gente escuta Uma notícia ruim Atrás da outra Parece até que As coisas estão fora de controle Como o meu controle Que não está funcionando Aqui agora Tá certo? Pode me ajudar aqui irmão? Eu acho que está ligado aqui já Agora foi Ok Quando a gente olha para a primeira guerra mundial Foram 19 milhões de pessoas que foram mortas 19 milhões Aí quando nós vamos então para a segunda guerra mundial Nós encontramos agora 83 milhões de pessoas mortas E a gente olha para esse mundo que está em uma convulsão tremenda E faz a seguinte pergunta Quem está no controle? Será que tem alguém que está no comando? Alguém que sustenta tudo isso? Avançando mais um pouco Nós olhamos aqui Eu me lembro muito bem desse período De uma tsunami Ninguém conhecia até então Ali por volta de 2000 e alguma coisa 2003, 2001, não sei Ninguém sabia nada sobre tsunami Talvez só os japoneses e alguns países ali asiáticos Sabiam disso Mas amigos No final do ano Foram ceifadas mais de 226 mil pessoas Que estavam fazendo planos para o ano seguinte Projetos para o ano seguinte Muitas pessoas estavam em ilhas Que pareciam verdadeiros paraísos Com sua família em lugares assim Bem tranquilos E de repente tudo acabado Por uma onda que ninguém imaginava que poderia aparecer Descontrole no mundo econômico Descontrole no mundo social Descontrole no mundo político Descontrole da natureza E não para muito por aí não O mundo foi assustado há pouco tempo atrás Com o que foi divulgado sobre o ebola Irmãos, eu quero aqui pedir perdão a vocês Que eu vou ter que virar aqui as costas para vocês Porque eu preciso fazer exame de vista Que eu não estou enxergando direito ali no fundo não E aqui o que acontece Olha só Essa aqui é uma das líderes mundiais Que tratava sobre grandes epidemias Pela Organização Mundial da Saúde E ela disse o seguinte Olha, essa é uma epidemia sem precedentes Está acompanhada com um desafio sem precedentes E esses desafios são incomparáveis Ou seja, más notícias Descontroles em todas as direções E a gente pergunta Meu Deus, será que tem alguma coisa sobre controle nesse mundo? Será que tudo está assim solto? Será que ninguém se interessa pela gente? Será que não tem uma questão de controle De domínio, de segurança? Porque parece que está cada vez pior esse mundo Algum tempo atrás Houve uma guerra que era conhecida no mundo inteiro Como a conhecida Guerra Fria De um lado O bloco comunista liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas E do outro lado A América do Norte Uma guerra tremenda E eles trabalhavam também com ideologias E essas ideologias Era simplesmente para reafirmar quem era mais poderoso O mundo inteiro Naquele período da guerra Conhecida como a guerra espacial Quem chegaria? Quem chegaria? O primeiro homem na órbita da Terra O homem foi cobrado Nessa órbita da Terra E foi Yuri Gagari Yuri Gagari fez Questão de, ao chegar lá Dizer o seguinte Olha, eu fui para o céu Mas, quando eu cheguei lá Eu não vi Deus Parece que a gente olha em todas as direções E a pergunta é Onde é que está Deus? Onde é que está o controle de Deus? Onde é que está o governo de Deus? Enquanto Yuri Gagari Na década de 60 Dizia que não viu Deus 50, 60 Não viu Deus E João Em Apocalipse Capítulo 4 Versículo 1 Diz assim Depois dessas coisas Apocalipse 4, verso 1 Olhei E eis não somente uma porta aberta no céu Como também a primeira voz que ouvi Como de trombeta ao falar comigo Dizendo Sobe aqui Te mostrarei O que deve acontecer Depois dessas coisas João é chamado E ele coloca os seus olhos no céu E quando coloca os olhos no céu Deus diz Olha para aqui Eu quero dizer algo para você Eu quero mostrar para você Que apesar de tudo E que essas más notícias Esses descontroles Essas guerras Essas pestes Esses acidentes Esses conflitos Que marcam A história da humanidade Por tantos séculos E por tantos milênios Não é nada novo Sempre aconteceu Mas Sempre estará No comando De tudo Algumas vezes Coisas que estão Nas suas mãos Meu amigo Pode fugir Do comando Se perde o controle Mas Uma coisa certa Um mundo político Pode perder Deus nunca perde o controle De nada De nada De nada O que que João viu Ele não tinha notícias Da igreja Que estava lá Em Jerusalém Nem em Éfeso Nem em Esmina Nem em Péguas Nem em Tiatira Nem em Filadéfia Não sabia E Deus não disse para ele João não olhe para essa ilha João não fique com saudade De lá da sua terra A esperança desse mundo Está para em cima Número 4 Amigos Vamos agora Aprofundar um pouquinho Em Apocalipse Existem vários cânticos Um dos cânticos É o que você pode Apocalipse 4 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 No incompasso desse mundo João olha para o céu Você sabe o que ele vê? Ele vê Deus E olha o que a Bíblia diz Imediatamente Eu me achei em espírito E ex armado no céu Verso 2 Um trono E no trono Alguém o que irmãos? Alguém sentado João estava na terra E olhou para o céu E ele viu no céu O trono montado E alguém que estava sentado Sobre esse trono E esse que se acha sentado É semelhante no aspecto A pedra de jaspe, sardônio Ao redor do trono Há um arco-íris Semelhante no aspecto A esmeralda É interessante que ele olha para o trono E vê que o trono Tem um arco-íris enorme Ao redor do trono Vocês estão lembrados Da primeira vez que apareceu o arco-íris Quando Deus disse Então para Noé Que não iria destruir novamente Esse mundo com águas E para que Noé Tivesse a percepção De que as promessas de Deus Não iriam cair por tela Ele disse o seguinte Todas as vezes Que você olhar para o arco-íris Você vai lembrar Que as minhas palavras São justas E são equilibradas A Bíblia diz No salmo 92 93 aliás Que o trono de Deus Tem duas características É o trono de justiça E é o trono de misericórdia O arco-íris é formado por água e luz Nada mais além disso E alguns teólogos dizem Que essas duas características Representam a justiça E a misericórdia de Deus A Bíblia diz Que quando Cristo Jesus Morreu na cruz A justiça E a misericórdia Se beijaram A cruz Foi justiça E foi misericórdia O trono de Deus É justiça E é também misericórdia Mas o que significa mais? O que nós podemos aprender Disso aqui? É interessante Que quando você olha Para o trono de Deus Você verá algo interessante Que geralmente Dentro do livro do Apocalipse E fora do livro do Apocalipse Especialmente Em alguns momentos Quando é tratado O trono de Deus É tratado Em um aspecto de conflito E o trono de Deus Tinha sido palco de conflito Há muito tempo atrás Há três descrições Na Bíblia Sobre o anseio De Satanás Pelo trono de Deus Nós vemos o primeiro anseio No livro de Isaías No capítulo número 14 Capítulo 14 de Isaías O inimigo Ele sonha Ele diz Eu vou construir O meu trono Nas alturas Eu subirei As alturas No capítulo 28 De Ezequiel Abra sua Bíblia Por favor Vamos para Ezequiel No capítulo número 28 No livro de Ezequiel No capítulo 28 Você vai ver aqui Que há um interesse Enorme Do inimigo E o que aconteceu com ele E onde foi sua queda Suas pretensões O seu controle O seu controle Sua ambição Corrompeste tua Corrompeste tua sabedoria Por causa do teu esplendor Lancei-te por terra Diante dos eis Te pus Para que te contemplem Aqui em Isaías Capítulo 14 Ezequiel Capítulo 28 E também em Apocalipse Capítulo número 12 Nós vamos encontrar aqui Três referências Ao anseio do inimigo Para tomar conta Do trono de Deus A Bíblia diz Em Apocalipse 12 Que houve guerra No céu Miguel e seus anjos Pelejaram contra o dragão Que era o diabo Satanás Houve o conflito Ele foi então expulso Ao cair então nessa terra Ele tenta os nossos pais Adão E também tenta Eva Os dois caem E a partir desse momento O que que ele se torna Então desse mundo? O que que ele se torna Desse mundo? Olha Abra sua Bíblia aí Por favor Em João capítulo número 12 E você vai ver O que que se torna O inimigo das nossas almas Nesse mundo João capítulo número 12 Abra sua Bíblia Por favor Em João capítulo número 12 E versículo número 31 Primeiro Ele anseia o trono Segundo Conflito no céu Terceiro Ele é expulso Quarto Ele tenta os nossos pais No momento da criação E logo depois Eles cedem E o que que ele se torna Nesse mundo? João 12 Verso 31 Diz assim Chegou o momento De ser julgado Quem? Quem? O príncipe deste mundo A minha versão diz Chegou o momento De ser julgado este mundo E agora o seu príncipe Será o que? Amigos É muito fácil Às vezes Nas angústias Nas dores Nas tragédias Nos acidentes Dessa vida Nas doenças Dessa vida Dizer Onde é que está Deus? Onde é que está Deus? É muito fácil Às vezes Mandar o endereço direto Resposta direta Para Deus Deus Por que o senhor Permitiu isso? Não se esqueça De uma coisa Nós estamos aqui Nesse mundo Em um grande conflito Aqui nesse mundo Opera A força do inimigo E suas influências E os seus planos E os seus projetos Mas também Nesse mundo Também opera O cuidado de Deus A atenção de Deus A proteção de Deus E a presença de Deus É um conflito Você percebe Que tem flor Que cheira Mas o que é que tem na flor? Espinho Você pega uma criança Lindíssima Saudável Que nasce Mas depois a gente Cresce, envelhece e morre A gente tem momentos Nessa vida De um verdadeiro antagonismo Às vezes de conquistas Às vezes de derrotas Às vezes de saúde Às vezes de doença Às vezes de alegria Às vezes de tristeza É assim a vida Esse é o palco Que nós estamos O próprio Jesus Sofreu isso O próprio Jesus Começou o seu ministério Em Mateus Capítulo número 4 Diz que ele foi tentado Várias vezes Antes de chegar na cruz Ele transpirou sangue Suor Ele sofreu isso Na própria pele Como a gente pode ocultar isso? Como a gente pode dizer Não, isso aí não se toca Nesse assunto Não se fala muito disso Como se o próprio Cristo Que é nosso exemplo Passou por tudo isso O próprio Cristo Na cruz disse Pai Por que me abandonaste? Eu preciso de ajuda De referência Falou com os discípulos Vocês não podem nem Orar comigo aqui agora Todos nós Passamos por isso Amigos Todos nós Passamos momentos Difíceis nessa vida Dores Angústias Que não é fácil Essa caminhada Nós vivemos Em um grande conflito Mas em nome de Jesus Nós estamos Em um lugar certo Aí você diz assim Pastor Mas se a gente está Em um grande conflito Por que a gente sofre? Eu li um livro O que Jesus disse O que Jesus não disse De Barnum Esse Camarada Ele era cristão Batista Fez mestrado Doutorado PHD Pós-doutorado Três pós-doutorados Escreveu um livro Sofrimento E no livro Que ele escreveu Sofrimento Sabe qual foi a conclusão Que ele teve? Ele diz assim Olha, Deus não existe Ele era pastor batista Depois se tornou Teólogo batista Depois se aprofundou Na teologia E depois se tornou cético E disse Eu não acredito mais em Deus Porque eu não consigo entender Esse negócio de sofrimento Por que a gente sofre tanto? Se Deus é bom Se Deus existe Interessante aqui Que eu vou abrir um parêntese Jó sofreu muito Não foi? Um amigo do Jó Chegou e disse Jó, você está assim Sabe por quê? Esse monte de ferida Dor, angústia Insônia Pobreza A sua casa que está se acabando Você sabe por que está assim? Porque o problema é seu Aí os dois amigos chegaram Não, também o problema é seu A gente já chegou a ser Incrível conclusão Ah, Jó, também cheguei A incrível conclusão Você sabe por quê? Porque você não anda com Deus Se você andasse com Deus Você não sofria o que você está sofrendo Todo mundo queria explicar A razão de que Jó estava sofrendo Aí Jó, coitado O camarada cheio de pereba Irmãos Da cabeça até os pés Com insônia Magro Perdeu o filho Perdeu casa Perdeu o céu Perdeu todo mundo E alguém disse Olha, eu vou dar aqui O título de misericórdia Tudo isso A culpa sabe de quem é? É sua Mas ele disse Sabe o quê? No sair do vento da minha mãe No sair de lá O Senhor deu O Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor Ou seja Não importa o que eu passe Eu sei de uma coisa Se eu tenho Se eu não tenho Quem me controla Quem comanda É Deus E nas mãos dele O meu fim Sempre vai estar seguro Sempre vai estar seguro E Jó nem sabia Do conflito que existia Das tentações que o diabo fez Das provas que ele fez Mas é interessante, amigos Nós sabemos de uma coisa O que a gente deve fazer, pastor Diante de tanto sofrimento Diante de tanta angústia Que a gente passa Eu vou dizer no final Mas antes aqui Eu quero dizer O que significa esse trono Quem está nesse trono E por que estão nesse trono E por que fazem o que fazem Vamos entender mais um pouco Ainda conhecendo o trono Abra sua Bíblia, por favor Em Apocalipse capítulo número 4 E você vai ver o seguinte Versículo número 4 Abra sua Bíblia Encoste do lado da pessoa Se você não trouxe a Bíblia Encoste do lado de uma pessoa Que está aí Fique bem pertinho dela E vamos então Abrir a Bíblia juntos E olha o que diz aqui Ao redor do trono Há 24 o quê? Vamos lá, amigos Participe comigo Tem 24 o quê? Tronos E assentados neles 24 o quê? Eita, rapaz Que negócio complicado Por que com Apocalipse Não é fácil, hein? Por que não explica? Por que não vai direto ao ponto, né? É porque muitas joias preciosas Que Deus quer que você aprenda Ele quer que você se esforce Para que você entenda E coloque isso de forma Mais profunda em seu coração E sabe o que é que diz aqui? 24 anciãos E aí, ó Dá uma olhadinha Nessa tarja vermelha ali A pergunta é Quem são Os 24 anciãos? Vamos descobrir agora, amém? Amém? Vamos lá Olha só Diante de tanto sofrimento Diante de tanta angústia Diante de tanto medo Diante de tanta aprovação Diante de tanto sangramento na vida Deus tem algo para mostrar no céu Será que é só Ele Que está sentado lá no céu? É não Tem 24 anciãos 24 12 vezes Por que 12 vezes 2? A gente deveria se estar perguntando, né? Quantas tribos no Antigo Testamento? Quantos apóstolos no Novo Testamento? Ah, 12 mais 12, 24 Vamos pensar um pouco Aqui diz Quem são esses 24 anciãos? Primeiro Vamos ver as características Quer descobrir a Bíblia? O que a Bíblia fala? Então vá para a Bíblia E a Bíblia diz Vamos ver as características Aqui eu vou numerar 3 3 características desses 24 anciãos E você vai conferir na sua Bíblia Se está certo ou não Primeira característica Estão vestidos de quê? De branco Está claro aí? Está na sua Bíblia? Vamos lá então Olha o que diz Ao redor do trono Sentado neles 24 anciãos vestidos de quê? De branco Ok? Segunda característica agora Eles tinham coroas de quê? Tinham coroas de ouro Amém? Então primeiro Vestes o quê? Segundo Agora vamos para o terceiro então Olha o que diz o terceiro Eles estavam sentados aonde? Sentados aonde? Então vamos lá Bem simples Três características 24 anciãos Eu imagino que 12 de um lado 12 do outro Do trono E aqui diz que eles tinham Coroas nas suas cabeças Em suas cabeças Vestiduras brancas E em terceiro lugar Eles tinham Eles estavam aonde? Sentados em trono Sentados em trono Vestiduras brancas E coroas em suas cabeças Eu pergunto Na Bíblia Sabe que isso aqui pode ser anjos? Pergunta Anjos na Bíblia Usa coroa? Então já vamos aqui Vamos ajudar os anjos agora Vê se dá para encaixar aqui Tá? Anjos se sentam em trono? Anjos tem vestiduras brancas? Tem E no livro do Apocalipse ele tem? Não tem Vamos ver aqui uma coisa agora? Abra sua Bíblia O livro de Apocalipse Vamos entender aqui Quem é que tem vestiduras brancas no Apocalipse? Quem é que usa coroa no Apocalipse? E quem é que se senta no trono no Apocalipse? Primeiro Apocalipse 3 Vamos então para a primeira coisa Que é Sentados aonde? Vamos lá Apocalipse 3 Versículo número 21 Deus está dizendo Lembra das sete igrejas ontem Não lembra? Lembra das batalhas da vida Não lembra? Lembra de vencer Não lembra de ontem? Então vamos lá Diz assim Ao vencedor Dar de lei Sentar-se Comigo Aonde? Amém? Então quem é que vai se entrar no trono do Senhor? Um vencedor Que colocou Cristo em primeiro lugar Que o amou Que o seguiu Por onde quer que for Passou a primeira? Passou a primeira? Sim ou não? Passou a primeira? Vamos então para a segunda agora A segunda Diz aqui Deixa eu me ver Aqui agora Capítulo 3 Versículo 5 Diz assim Ao vencedor Será vestido De vestiduras o que? Será Ah, quem vencer agora Vai vestir de que cor agora? De vestiduras brancas Passou o segundo agora? Quem é que se veste de branco? É quem vence Quem é que tem coroa? É quem vence Agora diz lá Que esteja sentado no trono Olha o que diz o versículo 11 Venham sem demora Conserve o que tem Para que ninguém Tome o que? Que tome o que amigos? Está claro aí agora? Quem é que está lá no trono Ao redor de Deus? São pessoas que foram o que? Foram que 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 Por isso que tem trono Por isso que estão vestidas de branco Por isso que tem coroas Eles venceram A pergunta é Mas o conflito não terminou ainda Por que Que essas pessoas Estão lá Se o conflito ainda não terminou Sabe por quê? Porque Deus É um Deus De garantia Segura na mão dele Que você não vai se decepcionar Nunca Deus ele está dando Prova no céu Que vale a pena Segui-lo aqui na terra Meu irmão Deus está dando Prova no céu Você pensa o seguinte Deus está prometendo Um monte de coisa Que só vai fazer Quando ele voltar Deus está prometendo Muita coisa Que ele já fez Olha para o céu Pela fé Olha para a palavra Pela fé E se contemple aqui Porque se essas pessoas Estão lá Diante do trono de Deus Nós pela graça De Jesus Também estaremos Vestes brancas Coroas Sentado em tronos Que as passagens Para conferir Está aí As passagens Está aí 321 3.5 E 3.11 Aqui diz Que estes seres Estão aqui Diante do trono Do Senhor Mas a pergunta é Quando Eles chegaram lá Quando eles chegaram lá Primeiro nós devemos Saber o seguinte A Bíblia diz que Pelo menos Há três pessoas Que a Bíblia diz Que estão no céu Andou Enoque Com quem? E o que Deus fez Com Enoque? O que Deus fez Com Enoque? Tomou para si A Bíblia diz No livro de Judas Que Moisés morreu Mas Jesus fez o que Com ele? Depois O que aconteceu Com Elias? Estão lembrados lá? Elias foi Transladado? Amém? Ok Mas será que Existe mais gente Que foi Ressuscitada E que provavelmente Entrou no céu Com Jesus Cristo? Não Abra sua Bíblia Por favor No evangelho De Mateus No capítulo 27 Evangelho de Mateus Capítulo 27 Mateus 27 Diz que Algumas pessoas Ressuscitaram E olha o que diz aqui Mateus 27 Versículo 52 Diz assim Abriram-se O sepulcro Sepulcros E muitos corpos De quem? De santos Que dormiam O que aconteceu Com eles irmãos? Eles ressuscitaram Saindo dos sepulcros Quando foi Que saíram dos sepulcros? Depois de que? Da ressurreição De quem? De Jesus E aqui diz E de Jesus Entraram na cidade santa E apareceram A muitos O que que aconteceu? Jesus Cristo morreu Depois da sua morte Veio então a sua ressurreição Ele ressuscita Muitos santos Também ressuscitam E vão fazer parte Daqueles Que disseram Jesus ressuscitou Jesus levantou mortos Da sua morte Claro E depois Que levantou Ele foi testemunhas Dele aonde? Na cidade de Jerusalém Dizendo Ele também vive Eu estou vivo Ele também está vivo E você sabe o que é que diz Efésios 4? Que quando Jesus subiu Para o céu Levou o cativo O cativeiro Que cativeiro era esse? Era a morte Ele não somente Entrou no céu Para ter ressuscitado Como diz Apocalipse capítulo 1 Número 1 Quando diz assim Eu estive morto Mas eu ressurgi Eu estou vivo Para todo sempre Mas também ele leva o troféu Porque tinha que ser As primícias Dos que iam de herdar A vida eterna Meu irmão Deus já tem prova No céu Pelo seu sacrifício Deus já tem prova No céu Pela sua ressurreição De que vale a pena Segui-lo até o fim Então por favor Não fica preso As perguntas que você faz Que você não tem resposta Não fica preso Porque eu não entendo Por que está acontecendo isso Eu não entendo Por que eu perdi aquilo Eu não entendo Por que a vida Não está sendo boa comigo Eu não entendo Será que Deus me ama? Deus não vai Dar provas Do seu amor por você Lá no futuro só Deus já deu prova Do seu amor por você No passado Porque a Bíblia diz assim Que Deus nos amou Quando nós Ainda Éramos pecadores Antes da gente A gente nem ouvir Falar de Deus Nem entrar em igreja nenhuma Nem ler Bíblia Nem assistir novo tempo Nem cantar música Nada disso Deus já nos amava Você sabe o que diz Romanos 8? Diz assim ó Porque Deus já deu tudo Através de Jesus Cristo Porventura não dará As outras coisas Seu maior presente Já foi dado Minha irmã Sua maior prova De amor Já foi feita Tem gente que Deus Que parece que Deus Tem que fazer um monte de coisa Para dizer que Deus o ama Deus já fez o suficiente Para dizer o quanto ama você E sabe o que Deus faz? Ele só fica repetindo E reafirmando Todo dia O quanto ama você Mas o sacrifício já aconteceu A morte já aconteceu A ressurreição já aconteceu Só falta Oh glória a Deus Só falta acontecer A volta de Jesus Cristo Amém? Agora Vimos aqui os 24 anciãos Amém? Agora além disso O que é que tem? Os 4 seres viventes A pergunta é Quem são esses 4 seres viventes? Primeiro 24 anciãos Está aí Agora quem são os 4 seres viventes? A Bíblia se responde Primeiro Em Isaías capítulo 6 Diz lá que quando O trono aparece Há querubim Há serafins Que estão lá Glorificando a Deus Que são os anjos Uma categoria de anjos Mas também há um livro Que me chama muita atenção Ezequiel Ezequiel capítulo número 1 Ezequiel capítulo número 10 Ezequiel capítulo número 10 Versículo 12 14 15 16 20 Está falando lá Que tem 4 seres E esses 4 seres Têm o rosto Igualzinho com os rostos Que tem aqui agora E esses 4 seres Sabe o que é que são lá? Sabe o que é que são Esses 4 seres? Anjos Abra sua Bíblia agora Por favor Em Ezequiel Capítulo número 10 Ezequiel capítulo número 10 Olha o que diz A palavra do Senhor aqui Ezequiel Capítulo número 10 Ezequiel 10 Diz assim Versículo número 14 Ezequiel 10 Versículo número 14 Cada um dos seres viventes Tinha quantos rostos? Lá em Apocalipse 4 Os seres viventes Têm quantos rostos? Eu nem li com vocês, né? Mas creio, viu? É 4 também, tá bom? E olha o que diz O rosto do primeiro É o rosto do querubim O segundo O rosto de homem O terceiro O rosto de leão E o quarto O rosto de água Praticamente de águia Praticamente os mesmos rostos Agora, olha o que o versículo 15 diz Olha o que o versículo diz O versículo agora 15 Vai dizer o que eram Esses quatro seres viventes Diz aqui Os querubins se elevaram São estes os mesmos seres viventes Que vinham junto ao rio Quebá Tá claro aí, irmãos? Ele tá dizendo Olha, esses querubins aí São quem? São quem? Os quatro seres viventes Então, o que que tá ao redor do trono 24 pessoas Que venceram Que tiveram suas vestes Transformadas Limpas Que tiveram coroas de vitória Que estão sentadas em trono Quem mais está ali? Quatro seres viventes Quem são esses quatro seres viventes? Aí você vai olhar pra imagem Que tá aí agora Lembre-se que no santuário No Antigo Testamento Deus tinha querubins Que estavam em cima da arca E Deus também tem querubins Que estão ali agora Adorando ao Senhor Diante da sua presença Aí você olha o seguinte O que que significa tudo isso? A Bíblia diz que os anjos Tem uma obra aqui na terra Qual é a obra dos anjos aqui na terra? Sabe qual é a obra dos anjos aqui na terra? É guardar Guiar Dirigir Aqueles que iam de herdar essa salvação Então Deus tem troféu no céu Deus apresenta o ministério dos anjos Que atuam aqui na terra E o que que nos chama a atenção? Diante disso tudo, amigos Que Deus age nesse planeta Muito mais do que a gente pode imaginar 24 horas Deus age aqui nesse mundo Parece que as coisas estão fugindo do controle, né? Mas não estão Deus governa esse mundo E permita dizer uma coisa Sem exagerar e nem mergulhar aqui E nem usar o alarmismo como eloquência Eu não quero usar aqui o alarmismo como eloquência Mas quero dizer uma coisa Meus queridos irmãos e amigos Se Deus não cuidasse desse mundo As coisas estariam muito pior do que você pode imaginar Você não tem ideia Apocalipse 7 diz que os anjos estão segurando Se não estivesse segurando Você não imagina o que seria das famílias dessa terra Você acha que a família está ameaçada? Você acha que a família está ameaçada? Pelo que você vê na televisão Pelas paradas que se exercem por aí Você acha que a família está ameaçada? Imagine se Deus não estivesse no controle Imagine Você acha que tem acontecido muitas epidemias E angústias e mortes? Imagine se Deus não estivesse no controle Deus ainda cuida desse mundo E você hoje Viu para essa igreja Sentar-se nesse banco Ouvir a palavra de Deus Sabe por quê? Porque no fundo No fundo Você também acredita que Deus cuida de você Agora a pergunta é a seguinte Para que descrever trono no céu? Para que apresentar 24 anciãos? Querubins? Para que todo esse quadro no céu? Se aqui nós temos uma realidade Uma realidade nua e crua Aqui na terra Para que falar de tanta coisa no céu? Por que colocar esse canhão de luz no céu, pastor? Se aqui a realidade às vezes é tão dura É tão difícil Nos momentos mais difíceis De Isaías De Ezequiel Nos momentos mais difíceis De João No momento mais difícil De Estevão Eles tiveram uma visão Sabe de quê? Do trono do Senhor Porque mesmo se as perdas Aparecerem aqui na terra Estevão estava perdendo A sua vida E ele viu no céu Jesus Cristo Jesus estava sendo julgado E ele viu o Pai no trono Enquanto tudo estava se perdendo Aqui na terra Quando você vai para o rei Uzias Que estava sem trono aqui na terra O trono vazio na terra Mas Isaías olha para o céu E vê que o trono do céu Estava ocupado O trono da terra desocupado Mas o trono do céu estava ocupado Sabe por quê? Porque tudo aqui na terra Pode ficar de Pode virar de um De pé na cabeça Mas Deus continuou Mas Deus continuou no comando Todo o tempo Aí você pergunta Para que que eu preciso saber Tudo isso sobre o trono? Por uma coisa Para que que eu devo saber Tudo isso sobre o trono, pastor? Por uma coisa Abra sua Bíblia em Hebreus Capítulo número 4 Hebreus Capítulo número 4 E vamos entender Por que que nós devemos Ter essa visão do trono Olha o que diz aqui Amigos Capítulo 4 De Hebreus Versículo número 15 Diz assim Por que nós não temos Sumos sacerdotes Que não possam Compadecer de nossas fraquezas De nossos o que, irmãos? De nossos o que, irmãos? Fraquezas E aqui diz Antes Ele foi tentado Em todas as coisas A nossa semelhança Mas sem pecado Aqui está dizendo o seguinte Nós temos um sumo sacerdote Que conhece nossas histórias Nossos altos Nossos baixos Nossas lágrimas Nossos sorrisos Nossa saúde Nossa doença Nossa conquista Nossas derrotas Ele sabe tudo E depois diz Acheguemos-nos, portanto Confiadamente Junto aonde? Ao trono da graça Afim de recebermos misericórdia E acharmos graça Para socorro Em ocasião oportuna Para que esse trono montado Montado no céu Para que todo esse brilho Toda essa glória Para que tudo isso? Sabe para que? Para que você e eu Nos acheguemos a esse trono E o trono de Deus Parece estar longe Mas o trono de Deus Está aqui Perto de você Quando você ora Quando você abre seu coração Quando você diz Senhor me ajuda Senhor me socorre Senhor me fortaleça Senhor me dirige Senhor estou com um grito na alma Por favor me ampara Deus está presente Irmãos Um certo dia Eu estava ali no interior Do Pernambuco Aqui no interior Do Pernambuco De férias Ainda estava noiva Com minha esposa Minha futura esposa Então na época Era domingo de manhã Acordei E quando acordei Aquela voz Que vinha assim A mente dizendo Vá a casa da Lurdinha Lurdinha era membro Da igreja lá Vá a casa da Lurdinha Vá a casa da Lurdinha Eu falei para Nery Para minha esposa Domingo de manhã Nery eu tenho que ir A casa da Lurdinha Ela disse não Mas não dá A gente não avisou Para ela que iria lá A gente então Tomou café Ela disse não Eu disse A gente tem que ir Na casa da Lurdinha Não dá para ir Na casa da Lurdinha A gente não avisou É domingo Ela pode estar dormindo Mais tarde Era quase oito e meia Eu disse Pela terceira vez A gente tem que ir Na casa da Lurdinha E fomos na casa dela Saí de casa Era rapidinho Ali uns dez minutinhos Só A pé mesmo E chegamos Apertei a campainha Da casa da Lurdinha Que atendeu Não foi ela Foi a mãe dela A mãe dela disse assim Ô pastor Seja bem-vindo Por favor Pode entrar Logo na entrada Da casa Ao lado direito Tinha um quarto E quando eu sento A Nery também senta Quem abre a porta É a Lurdinha E a Lurdinha Com lágrimas nos olhos Chorando muito Ela sai do quarto E diz assim Pastor Obrigado por ter vindo Obrigado por ter vindo Eu quero dizer Pastor Que Faz mais ou menos Meia hora Que eu dobrei os joelhos Aqui na minha casa Eu estou numa depressão Profunda Eu tomo remédio Para me controlar Eu preciso de forças Eu preciso de uma referência Eu preciso que alguém Ore comigo E eu olhei a Deus Sabe o que eu disse Para Deus Oito horas da manhã Pastor Eu disse assim Deus Por favor Mande um pastor Que fale comigo agora Hoje de manhã Nesse domingo Por favor Mande Deus Por favor Eu sei Que o pastor Da igreja Está de férias Porque é no mês de janeiro Mas por favor Senhor Vá até a casa da Nery Que o Lucas está lá O pastor Lucas está lá Peça para ele vir aqui Peça para ele sair de casa E vir aqui E quando eu cheguei lá Na casa dela E entrei Ela disse Eu perguntei Quanto tempo Lurdinha Faz meia hora Faz meia hora Que eu orei E era exatamente Naquele momento Que eu sentia A necessidade De ir lá As vezes você ora E pensa Será que Deus escuta? A Bíblia diz Sabe o que? Os ouvidos do Senhor Estão sobre os justos E eles estão atentos As suas orações Talvez algumas pessoas Não se interessam Quando você fala Talvez algumas pessoas Deixam só de corpo Presente Mas o ouvido E o coração longe Mas nunca Os ouvidos E o coração do Senhor Estão longe de você Quando você ora Estou bem perto de você Deus escuta As suas orações E aqui diz Que a gente deve ir A esse trono De que maneira? Com dúvida Titubeando Inseguro Com medo Nada disso Escuta essa frase Que você vai ver aqui agora Olha que frase interessante Esse aqui é um dos cantores Bem conhecidos no Brasil Olha o que ele falou Ele disse o seguinte Eu gostaria de dividir Com alguém As penúrias E as agruras Agruras Dessa vida Tão complicada E logo depois ele continua Quantas vezes Não quis eu Olhar para o alto E me sentir Amparado Pela mão do Senhor Infelizmente Não acredito Em Deus Eu tenho lutas Eu queria sentir O amparo de Deus Eu queria sentir A proteção de Deus Mas infelizmente Eu não consigo acreditar nele Não é assim Que se chega ao trono A Bíblia está dizendo Que nós devemos chegar ao trono De que maneira, irmãos? Com confiança Com segurança Com certeza Você está aí Você está aí setado Nesse banco Agora, né? Pois Deus está aí Do teu lado Agora, viu? Precisa de uma mão Sobre o teu ombro Aí? É a mão do Senhor Que está aí, viu? Está certo? Você vai sair daqui Vai chegar na tua casa E vai dizer o seguinte Rapaz, está tanta coisa Complicada Quando eu entro Das portas Dessas portas Para dentro Tanta coisa complicada Talvez muitos casais Entrem no quarto E possam dizer Não somente dentro dessa casa Mas dentro daquele quarto Tem tanta coisa complicada Para se resolver Deus cuida de você Deus cuida de você Sabe o que ele diz? Vinde a mim Essa palavra aqui, irmão Não é uma palavra assim É cansativa Repetitiva É coisa que o pastor usa Para fazer apelo Não é nada disso Essa palavra é real Vinde a mim Todos que estão cansados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Está com carga? Está difícil caminhar? Está difícil levantar a cabeça? Você se sente cansado Muitas vezes? Só Deus sabe Como está a sua caminhada? Só Deus sabe Como é que estão as suas noites? Só Deus sabe Como é que estão os seus dias? Deus está aqui Para levar os seus fardos Deus cuida Eu estou com uma criança Aqui do lado Aqui a Sofia Já está dormindo Com 15 dias de nascido Teve refluxo Eu estava Viu, querido pastor Eu estava lá na igreja Cuidando dos anciãos Da igreja No dia de domingo A minha esposa Liga desesperada Lucas Venha Pelo amor de Deus Nossa filha está morrendo 15 dias de nascido Teve refluxo Peguei o carro Corri Desesperado Deixei a reunião Para lá Eu não estou dizendo Que quando eu cheguei em casa A minha filha estava vermelha Não Ela estava roxa Ela não estava vermelha Ela estava roxa É muito difícil Irmãos Você perder Uma pessoa que você ama É muito difícil Você sentir Que ela está se perdendo Aquela vela está se apagando Naquele momento ali Levamos para o hospital A minha sogra trava atrás E eu corri tanto Para tentar salvar a vida Da minha filha Que a minha sogra disse assim Por favor Não precisa disso E eu disse Precisa Precisa Quando chegou na porta Do hospital ali Em Maceió Eu baixei a cabeça Segurei o volante Ali do carro E eu ouvi Deus falando Claramente Por que Deus fala com você? Você sabe disso E Deus dizia assim Você pede para tantas pessoas Orarem, né? Por que você não ora? Eu fiz uma oração Tão curta Quanto a oração de Pedro Salva-me, Senhor Mas não menos sincera Mas não menos sincera Segurei ali E disse Senhor Aconteça o que acontecer Essa criança é tua Os sonhos para ela São teus O poder para ela Se realizar São teus, Senhor São teus Tudo te pertence Os médicos já tinham levado Ele lá para uma sala lá A minha esposa correu Foi junto Eu fiquei lá no estacionamento Me levantei Fechei o carro Entrei no hospital Terceira sala À direita Eu perguntei Para os médicos Como é que está minha filha? E só apontaram assim Para a sala Ninguém falou nada Eu fui lá na sala Abri a cortina Ela estava nos braços Da mãe mamando Estava toda em paz Você sabe o que a Bíblia diz Irmão? Diz assim Pode uma mãe esquecer Do filho Que ainda mama Pode uma mãe esquecer Do filho Que está para nascer Eu todavia Jamais Me esquecerei De ti Está lembrado aquele hino Se as ondas Dessa vida Te fizerem esquecer Tanto de cuidado Que eu tenho Que eu tenho Por você Deus nos ama Muito Viu? E Deus está aqui Para fazer com que você Tenha uma nova vida Uma nova vida Sábado que vem Sábado que vem Algumas pessoas serão batizadas Nessa igreja Para a honra e glória Do Senhor Serão batizadas No dia que meu pai Foi batizado Ele disse Sabe o que? Meu filho Meu filho Se eu soubesse Que era assim Eu não teria Desperdiçado 60 anos de vida 60 anos de vida Deus está abrindo portas Para você entrar hoje Aqui dentro dessa igreja Deus sabe da sua história Deus sabe da sua vida Das preocupações Que tiram seu sono À noite Quando às vezes A pessoa que está Do teu lado Está dormindo E você está acordado Pensando Deus sabe o que você pensa Deus sabe do teu medo De começar o dia No outro dia Mas por favor Comece Saia daqui Essa noite Segurando Na mão de Deus E viva uma vida Sem medo Porque Ele Cuida de você Porque Ele Dirige seus passos A grande beleza Está sentado lá Aqui 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 E em todos nós Você crê? Inclina a sua cabeça Agora Por favor O que está fugindo Do controle Da sua vida Agora? Fale para Deus Nesse momento E pela fé Coloque isso Agora nas mãos Do Senhor Senhor O que eu estou Perdendo o controle É isso aqui Senhor Estou colocando Agora em tuas mãos Isso aqui Por favor Senhor Me escute Por favor Senhor Me ampara Por favor Senhor Escute Minha oração Minha oração É bem capaz De cessar Meu amor Quando a razão Repousar Em silêncio Quando o orgulho Rogar Por favor E a intolerância Pedir paciência Tão improvável Tão improvável É crer Tudo coopera Pro bem Mas as respostas Estão em quem? Tudo pode fazer Tudo pode mudar Basta eu aceitar Que Deus é Deus Bem maiores que os meus São os sonhos de Deus Basta eu aceitar Que Deus é Deus Deus Como entender os caminhos de alguém Que movimenta Que movimenta Que movimenta O universo Enturo Sabe os lugares Que vou percorrer Move montanhas Por mim em segredo Tão improvável Tão improvável É crer Tudo coopera Tudo coopera Pro bem Pro bem Mas as respostas As respostas Estão em quem? Tudo pode fazer Basta eu aceitar que Deus é Deus Bem maiores que os meus são os sonhos de Deus Basta eu aceitar que Deus é Deus Tudo pode fazer Basta eu aceitar que Deus é Deus Deus é Deus Basta eu aceitar Basta eu aceitar que Deus é Deus Deus é Deus Você crê nisso? Fique em pé agora Segura aí na mão da pessoa que está do seu lado Sua esposa, amiga, amigo, mãe, eu não sei E fecha os olhos agora Senhor Deus Há líderes mundiais que perdem o controle de alguma coisa De uma cidade, de um estado, de um país Há pessoas, ó Deus, que perdem o domínio próprio Há pessoas que perdem o controle de suas palavras E até mesmo dos seus pensamentos Parece que há todo o tempo, Senhor, a coisa mais fácil é encontrar pessoas Perdendo o controle de quase tudo em sua vida Mas o Senhor nem por um segundo perde o controle de nada em todo o universo Porque o Senhor é Deus É o Senhor que governa no trono, nas alturas E ao mesmo tempo se compadece do humilde, simples e fraco Que reconhece a grandeza do Senhor em sua vida Ó Deus amado, nós estamos agora pela fé Entrando no teu santuário Cercado de milhões e milhões e milhões de anjos Pela fé, nós chegamos até o Santíssimo, Senhor Da tua presença, Senhor Nós encontramos ali anjos Nós encontramos pessoas que já passaram por tantas coisas nessa vida Mas venceram, estão de vestes brancas Estão com coroas da vida eterna Obrigado, Senhor Jesus, por tuas mãos levantadas Por tua intercessão por cada um de nós Porque muitas vezes, ó Deus Mesmo quando a gente não percebe A gente está recebendo os teus cuidados Mesmo quando a gente não consegue enumerar O Senhor tem nos protegido Mesmo que a gente não consiga descrever Nós temos consciência de que o Senhor tem cuidado de nós Muito mais do que nós podemos perceber, Senhor E é por isso que nós estamos agora Nos aproximando do teu trono da graça Para receber força, para receber poder Para receber misericórdia Para receber socorro Eu não sei, Senhor, o que cada pessoa nessa igreja Nessa noite precisa O Senhor sabe Elas se achegaram, cada uma delas Pela fé, diante do teu trono Senhor, que elas recebam Aquilo que elas mais precisam Pelo poder da tua graça Pelas forças de tua promessa E pela beleza e riqueza E poder do nome de Jesus Cristo Que a tua presença nos acompanhe agora, Senhor E que a gente saia daqui com o coração aliviado Com a mente em paz Certo de que Deus está do nosso lado Que a graça do Senhor Jesus Cristo nos acompanhe Em seu nome, Senhor Amém Abençoe a pessoa que está do seu lado Diga, olha que Deus te abençoe Deus te guarde E até amanhã, se Deus quiser Que Deus é rebelde Pastor Lucas estará à porta Cumprimentando você Tenham todos uma boa noite Até amanhã Às sete e meia E a partir das dezoito e trinta Teremos o nosso lanche Deus abençoe Tudo pode fazer Que Deus é rebelde